Esse vídeo é baseado no livro de economia de Igor Emankyu, que é as forças de mercado da oferta e demanda, porém, que seria isso? Força e demanda são as forças que fazem a economia de mercado funcionarem, elas que definem a quantidade produzida de cada bem e o preço pelo qual esse bem será vendido. Agora a gente vai falar um pouco de mercado e competição. A gente vai falar sobre o que é um mercado. Mercado é um grupo de compradores e vendedores de um bem de serviço particular. Os compradores, como um grupo, determinam a demanda e os vendedores também, como um grupo, determinam a oferta. Aí o que seria um mercado competitivo? O mercado competitivo é aquele em que existe uma grande quantidade de compradores e vendedores, de modo que cada um deles tem um impacto mínimo no preço de mercado. Por exemplo, considere o mercado de sorvete, que é caracterizado por uma intensa competição. Isso significa que os consumidores têm diversas opções de empresas de sorvetes para escolher. Por sua vez, as empresas competem entre si, buscando produzir um melhor produto e oferecer um preço mais baixo para atrair consumidores e ganhar vantagens competitivas. Agora é um pouco de mercado de perfeita competição. No livro de introdução à economia de Igor Emankyu, que está sendo referenciado nesse vídeo, o autor parte da sua suposição de que existem mercados que são perfeitamente competitivos. Para um mercado ser considerado perfeitamente competitivo, deve apresentar duas características principais. Primeiramente, os bens oferecidos para a venda devem ser todos idênticos entre si. Em segundo lugar, tantos compradores quanto os vendedores devem ser numerosos que nenhum deles individualmente seja capaz de influenciar o preço de mercado. Existem mercados como o de tribo, nos quais conceitos de concorrência perfeita podem ser aplicadas com sucesso. No entanto, nem todos os bens e serviços são negociados em mercados perfeitamente competitivos. Alguns mercados têm apenas um vendedor caracterizando-se como um aneopólio. Agora a gente vai falar um pouco sobre a demanda. A lei da demanda nos diz que, quando tudo é mantido constante, a quantidade da demanda por um bem diminui quando o seu preço aumenta. Ou seja, se o produto fica mais caro, as pessoas tendem a comprá-lo menos do que antes. Para relacionar o preço e a demanda, podemos utilizar o que chamamos de escala de demanda, que nada mais é do que uma tabela ou podemos utilizar a curva de demanda, que também faz uma relação preço e demanda, porém usasse um gráfico. Outros dois conceitos apresentados no livro, que são interessantes, são demanda de mercado e demanda individual. A demanda de mercado nada mais é do que a soma das demandas individuais por determinado bem ao serviço. E agora a gente vai falar um pouco sobre a curva de demanda, que como já foi dito anteriormente, relaciona o preço e a quantidade demandada de determinado item. Quando a curva de demanda desloca-se para a direita, isso significa que houve um aumento na demanda. E quando se desloca para a esquerda, dizemos que houve uma redução na demanda. Agora vamos falar um pouco sobre algumas variáveis que podem se deslocar à curva de demanda. São elas renda, o aumento da renda de uma pessoa familiar ocasionado no aumento de demanda de bens normais. Bens normais são aqueles bens que possuem uma relação diretamente proporcional com a renda da pessoa. E esses bens são a maioria na economia e podem ser significados. Por exemplo, pela aquisição de automóveis, quando a renda de várias pessoas da família começa a aumentar, é bem notório que a aquisição de automóveis também aumentará. Porém, também existe o que chamamos de bem inferior. O bem inferior age inversamente proporcional à renda. Se a renda diminui, a procura por bens inferiores aumenta. Por exemplo, se a renda da população começa a baixar, o número de pessoas que procuram ônibus vendido será maior, uma vez que a pessoa não terá um dinheiro para bancar e manter um automóvel particular. Outra variável que pode alterar a demanda é o preço de bens relacionados. Vamos falar um pouco sobre bens relacionados. Bens relacionados podem ser divididos em dois. O primeiro, estimado de substituto. Os substitutos são pares de bens que podem ser usados um no lugar do outro, como a manteiga e a margarina, por exemplo. Já o segundo é conhecido como complementares. Os bens complementares dependem um do outro, como o carro de gasolina. Uma observação importante, a alteração no preço de um bem ou serviço representa o movimento ao longo da curva de demanda. Vamos falar um pouco sobre oferta. A lei da oferta diz que tudo mais mantido constante, a oferta de um bem aumenta quando o preço desse bem aumenta. A oferta, da mesma forma que a demanda, pode ser relacionada com o preço através de uma escala ou de uma curva. Outro conceito que deve ser lembrado é o conceito de oferta de mercado, o que é a soma das ofertas individuais de todos os vendedores. Vamos falar um pouco sobre o deslocamento da curva de oferta. São diversas as variáveis que podem deslocar a curva de oferta. Algumas delas são preços de insumos. Quanto maior o preço dos insumos para produzir determinado bem, menor será o número ofertado ao mercado. Por exemplo, se o preço do metal que é usado na produção de automóveis aumenta, os vendedores ofertam menos sorvete, a fim de não possuírem prejuízos. Outro fator que também altera a curva de oferta é a quantidade de vendedores de determinado produto. No mercado de automóveis, por exemplo, possui uma grande empresa. Se uma dessas grandes empresas parassem de funcionar, a quantidade de sorvete ofertada o mercado diminuiria significativamente. Assim como na demanda, a variação nos preços apresenta um deslocamento ao longo da curva da oferta. Vamos falar um pouco sobre a oferta e mais demanda. O equilíbrio da oferta e da demanda é uma situação em que o preço do mercado atingiu um nível que a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Preço de equilíbrio é o preço que iguala a quantidade ofertada e demandada. Ao preço de equilíbrio, quantidade de bens que os compradores querem e podem comprar é a mesma quantidade que vendedores querem e podem vender. As ações de compradores e vendedores conduzem naturalmente o mercado em direção ao equilíbrio entre a oferta e a demanda. Para analisar como alguns eventos afetam o equilíbrio de mercado, seguimos três etapas. Em primeiro lugar, verificamos se o fato desloca a curva de oferta, a curva de demanda ou ambos. Em segundo, verificamos se a curva se desloca para a direita ou esquerda. Em terceiro, usamos um diagrama de oferta e demanda para comparar o equilíbrio inicial com o novo equilíbrio. Para verificar dessa forma como o deslocamento afeta o preço e a quantidade de equilíbrio. Em terceira lei de oferta e demanda é essencial para o entendimento da nossa economia. Em terceira lei de oferta e demanda é essencial para o entendimento da nossa economia.